Salve, salve, gente! Tudo bem? Gente, olha só, eu vim aqui dividir com vocês que hoje eu encerro um capítulo da minha história profissional. Eu estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, a contar muitas histórias, a durante a pandemia fazer reportagens que informaram e ajudaram muitas pessoas e, obviamente, todo ciclo muitas vezes se encerra e é o caso agora, tá, gente? Mas está tudo bem, eu não estou triste, não estou magoado, em hipótese nenhuma, pelo contrário, tenho muitos amigos dentro da TV Globo, muitos desses amigos que eu vou levar para a vida inteira e isso não é o fim de nada, é só o início de um outro ciclo, porque a gente sabe que esse Brasil é grande, que nós temos muitas histórias para contar, que nós temos muitos projetos bacanas para fazer e eu quero vocês junto com a gente, mas eu queria dividir porque eu venho aqui na rede social dividir tudo com vocês, não tinha por que não dividir isso, tá bom? Beijo no coração, beijo carinhoso aos meus colegas, amigos, tamo junto, gente, forte abraço. Agora eu vou ficar com as crianças, né, gente? Pô, poder ficar agarradinho com eles por um tempo, estava precisando disso também, tá bom? Tamo junto, gente, forte abraço, valeu.